E a bola tá em um jogo pra você ligado na Globo, é curtir agora, o que esperamos todos seja um grande jogo de bola. Os mais velhos já ouviram o ditado, seguro morreu de velho. Os mais modernos, é, tem, tem medo, né, joga pra fora essa bola. Agora apertou, e tocou a bola pra fora. Yuri Alberto, tenta a jogada pela esquerda. Ganha o arremesso lateral. Bola esticada. Fagner. A bola foi e voltou pra ele. Boa bola. Recebe de volta. Teve desvio. Cabeçado pra fora. A ideia é boa. A execução também. Mais uma bola esticada. Cobra curtinho Vai se mexendo, vai buscando espaço Tem que encarar a marcação Ameaçou, dá uma gingadinha ali Michael E rasga pra longe Michael Bola lançada lá pro campo de Apaque Léo Pereira Ayrton Na hora do passe foi infeliz Michael Yuri Alberto Fábio Santos Foi falta O juiz para e marca Futebol na Globo Aqui emoção Abertura é boa Para dentro da área A chance do gol Outra bola lançada Pedro Limpou Bateu Foi buscar e meteu a mão direita na bola O goleiro Rojas O árbitro Rapita o final Do primeiro tempo Zero a zero Primeiro tempo Ninguém está vencendo O show do intervalo volta daqui a pouco E tem boas atrações Pra você conferir Futebol na Globo Aqui é emoção Agora o segundo tempo Já está rolando Faz a bola esticada Wesley Vai com a bola frente Chega com perigo Vem na jogada individual Vai pra jogada De fundo Para dentro da área Agascaeta Borras Caraca Augusto Solta Por cima da barreira Pro gol 1 a 0 É num passo em branco o time Agora é aquela hora São dois momentos Pro comentarista De arbitragem E pro comentarista técnico Porque o jogo vai esquentar Inclusive no bate-boa Na reclamação Nas divididas Opa Bruno Henrique Atrave Afastou no primeiro lance E o juiz pega a falta Nel Pereira Nel Pereira Bruno Henrique Arrascaeta Pedro Olha pra área Olha pra área Olha que boa 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 Gool Gool Goolaço do Flamengo Gool 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 E rola amarelo para ele, está reclamando uma grandeza ali dizendo que nem falta fez, o árbitro não, eu gosto quando eles querem o vídeo, eu gosto, não é jogada para o vídeo Bateu para o gol, olha aí, olha aí, bateu e errou o alvo, futebol na Globo, aqui é emoção Itaú, buscando sair do vermelho, busque por renegociação, Itaú Renato Augusto, faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque Yuri Alberto, marcou a falta, está certo o juiz Bateu! Tem até espaço para cruzar, a bola viaja com perigo Wesley É o Pereira É o minuto final, um minuto é a eternidade Usou habilidade, tocou boa bola Lucas Veríssimo Fábio Santos Renato Augusto Romero, dá uma gingada, vai para o fundo E agora o árbitro apita o fim do jogo Esse ponto ajuda, mas pouco, precisava da vitória